Fala galera, vamos de volta com vocês, eu tô olhando pro labirinto da preguiça e tô ficando com preguiça Vamos de volta com o Dragon Age no labirinto da preguiça Antes da gente começar aproveita, já clica no joinha, já se inscreve no canal, compartilha com quem gosta Essas coisas boas de fazer na vida, tá? De toda forma Eu tinha esquecido inclusive que a hora que a gente para nessa parte eu tenho que voltar a enfrentar o Duncan de novo Então fui lá e matei o Duncan de novo para poder começar aqui Que vem mais conversa, diga-se de passagem Não me delongarei em excesso na conversa com esse brother, igual eu costumo fazer Ele vai me explicar o que está acontecendo e falando que eu estou preso no labirinto do demônio Que não tem uma forma de sair, mas que talvez tenha uma forma de sair encontrando todos os outros poderes, etc Resumiu como a câmera É o Duncan É o Duncan Eu não me lembro de você Preguiça Parece que você não conseguiu, tá? O Wayne me ajudou bastante Verdade, eu esqueci que era o Nia Eu acho que eu nunca vou poder repelá-lo A litania foi a nossa arma contra a dominação do mague Mas é muito tarde Todo mundo está morto Por que há tantos magos de sangue aqui? Por que há tantos magos de sangue? Eu não sei Eles deveriam estar praticando em segredo Por a influência do Udred Eu sabia que essas pessoas Eu confiou em eles A litania foi a nossa única esperança de salvar o Senhor Mas agora Esse lugar te derrota de tudo Esperança Sentimento Não é tão tarde, tenho certeza Não, não há jeito de sair daqui Você acha que poderia haver, mas você seria errado Você vê aquele pedestal lá? Eu tenho estudado as runas nela Runas que significam diferentes islãs do domínio do Slothdemon O domínio do Slothdemon É sobre o centro da islã Mas você não pode ter que ir lá Um islã ao lado do centro de alguma forma Forma uma guarda protetiva Eu pensei que eu estava chegando em algum lugar quando eu descobri isso Você é fraco, eu não Cusão Você vai ver o caminho, mas não é capaz de chegar lá E isso te tenta e te tenta Acho que eu vou dar uma olhada Você acha que vai encontrar um caminho, não é? Você acredita nisso? Ha, ha, ha Maker Eu acredito nisso também Como eu disse, eu não ia demorar pra me delongar tanto na conversa com ele Porque é basicamente aquilo que eu falei Aí ele me dá informações sobre as coisas E eu falo que eu voltarei Aqui tem o urso das charadas, não tem? O demônio da preguiça das charadas Se eu não me engano, inclusive Ele é nessa primeira parte Tipo, logo que eu atravessar aquele portal ali Ou aqui é o rato Vamos descobrir, porque eu tenho aqui ele atravessando os portais Ahn... tchau Talvez vai ser fácil Mago aprendiz, aí a gente vai pegando os poderes Obrigado, mas... É muito tarde para mim Matar a Yvina, o demônio que governou aqui Ela protege seu mestre, Sloth Há uma porta Uma porta que só os demônios podem ver A chave deve estar em outro rato Pegar meu poder Sabe qualquer outro que está caindo em sonhos Matar os demônios que guardam Sloth Faz meu... Pelo número de tempo, pelo número do CODIS Esse tipo de coisa E aí eu deixo uma narração do CODIS Para quem tiver interesse É o F1, não é a forma do rato? Passe seu medo, purple Bom, como esses aqui são fracos contra gelo É bem fácil pra mim Ah, é verdade, dá pra pegar informações sobre... Essa daqui eu não posso clicar, não Sobre o devanecer aqui Tem vários itens que a gente pode interagir Eu só tenho que... Eu imagino que eles vão aparecer À medida que eu estou pressionando Teoricamente o tab Pra destacar os objetos Eu imagino que eles vão aparecer, mas... Ainda assim eu vou dar uma olhada Porque, ó, isso aqui eu ainda não posso usar Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Tá, mas como eu tenho meio que... Um intervalo entre eles Sabe, é bem de boa até De fazer isso como mago Porque eu tenho só que explorar O máximo possível Ah, o outro já me deu target Qual que é aquele? Algo aconteceu, não é? Sim Você parece um pouco diferente O que aconteceu? Eu me tornei um rato Isso ajudou? Eu sei que eu vi as pequenas ruas Mas você era pequeno para entrar Eu... Eu... Eu não sei Você é muito brava do que eu Sim Eu estava tão seguro Que era impossível chegar em qualquer lugar Mas você acha que você poderia aprender outras formas? Talvez eles possam te ajudar a chegar em lugares que você não conseguiu Oh, que coisa, Nial Gênio Aqui eu acho que não tem o buraquinho, não É só o crazy Vamos dar o próximo passo Vamos dar o próximo passo Eu tenho que liberar os cinco E aí eu vou liberando meus companheiros Vamos começar por aqui O inverso do que eu comecei da outra vez, creio eu Eu vou ter que voltar de toda forma, então Não Porque fica muitas coisas guardadas até a gente ter todas as formas, ó Tipo, isso daqui eu não... Na verdade eu posso pegar Não achei que eu ia poder pegar essa astúcia permanente Hã Achei que ela estava na forma de espírito Mas enfim, tem muitas coisas guardadas nesse labirinto que são importantes de pegar Eu sei que eu tenho frutividade, coisa Talvez eu tenha que ir pelo outro lado, não é aqui Eu acho que eu não passo sem o Homem de Fogo Eu acho que eu não passo sem o Homem de Fogo Eu acho que eu não passo sem o Homem de Fogo Eu acho que eu não passo sem o Homem de Fogo Você está seguro Cadê? Eu acho que eu não passo sem o Homem de Fogo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu acho que eu não tenho nada Não sei nada Onde estamos? Tá, é só do lado Toca de rato Eu achei que tivessem coisas do Devanecer Que eu podia aprender aqui Talvez eu estivesse enganado Tá, tem dois adversários aqui Esse resistiu A argela Que é o ponto fraco dele Não toma fogo Já que você resiste ao seu ponto fraco Vamos ver se você resiste à sua resistência Tá vendo? Ele é fraco contra o que ele é resistente E ele é forte contra o que ele é fraco É assim que funciona Eu vou ter que voltar nos 5 pontos depois Pra pegar todos os itens Mas ainda assim eu vou explorar o máximo que eu puder no início Tá, Deus Quem tá vindo? Desde que os meus cooldowns estejam de boa Mano, eu consigo fazer esse labirinto Tranquilamente, de marco Dá pra parte dos meus cooldowns estar de boa Pois é, se eu não esperar os meus cooldowns Eles não ficam de boa Como eu disse Esse templário não tinha morrido? O meu bastão é de gelo? Eu acho que eu estou dando o meu bastão é de gelo Eu nunca tinha reparado nisso Até isso preciso manter Ali eu não posso Mas temos uma toca Esses cachorros me lembram Os Vargas Do The Witcher 1 Tudo bem que eles tomam a Bargas Mas eles demoram muito os Vargas Só que eles vêm em chamas meio espectrais Do The Witcher 1, gente Não estou falando de The Witcher 3, tá? A verdade é de gelo Você tem que morrer! Você tem que morrer! Tudo uma questão de posicionamento. É nóis, brother. Ele que me dá um flamejante. Eu estou livre! Você tem que pegar o poder de Rhaegos. Viva-o e o borde. Borde-o todos. Ele guarda o sloth. Ele guarda o caminho. Você tem que destruir a porta. Outros sonhos. Outros poderes. Só o caminho. Que falam 3, 4 palavras para dizer tudo. Agora a gente já aproveita que eu ganhei o flamejante. E a gente já vai. Inclusive o flamejante é ótimo de como mago. Tudo bem que como eu tenho todas as habilidades no meu mago. Eu não preciso dele. Eu podia abrir essa né. Eu preciso da forma de espírito para passar aqui. Então vale a pena eu vir aqui depois. Eu vou liberar o primeiro. Coiso. Não é? Tipo eu faço o 2 libera aquele. Ou eu tenho que fazer todos para liberar. Não lembro na verdade. Posso estar me confundindo. E a ótima quantidade de status que a gente pega aqui. Nesse. Nesse momento. Deixa eu voltar né. Estamos com força. Onze. Doze. É uma pena que eu não tenho como escolher né. Tipo para qual personagem do grupo vai. Força para mago não serve para nada né. A média aumenta o dano de todas as armas. Exceto bestas e cajados. Aumenta a pontuação de ataque de combate corpo a corpo. Pré-requisito para a maioria dos talentos de armas e armaduras de alto nível. Resistência física vai. Eu ganho resistência a dano físico. É isso. Eu vou fazer isso. Tá, essa daqui eu ainda tenho que pegar a forma de golem. Essa toca de rato vai me levar para a sala do lado. Que é onde eu estou indo de toda forma. Eu... Não tem nada. Muito bem. Oh f***, eu me acertei. Eu sou um idiota. Oh mago. Esse aqui é imune a bola de fogo? Não. Foi apenas um teste. Eu sou imune ao dano de queimadura subsequente. Mas eu não sou imune. Eu sou imune. Muito bem. Ah, eu usei errada. Ainda assim deu certo. Porque teoricamente... Eu posso andar no meio da tempestade de fogo. Eu posso andar no meio da minha tempestade de fogo agora. Nice. Na de gelo eu não posso. Mas ela vai ser útil ainda. Como você viu. Ah, meu Deus! Ah! 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 Será que eu vou demorar tanto a congelar? Acabou. Tá, isso daqui eu preciso tá com a forma de espírito pra usar. Nós não podemos usar o método Cusão. O inimigo... Ele está empréstimo. Um dos malditos ativou a armadilha. Tem uma armadilha na porta, eu ainda estava no alcance na hora que ele ativou. É roubado eu poder fazer isso. Mas são poucas as magias que me permitem fazer dessa forma. Porque tipo, a bola de fogo, por exemplo, que eu fico... Eu estou tendo. A bola de fogo, por exemplo, eu tenho que, basicamente, colar nos caras pra usar. Está começando. Na verdade, eu só tenho que ter visão direta. Ah! Ah! Palavar! Eldora! Elas podem primeiro assim! Ah! �endo como a maioria dos demônios... Ou pelo menos todos os demônios da ira, são de fogo, eu tenho um cajado de gelo é uma ótima Ahn... vantagem. CUSÃO! Nada, mano. O cara chega atacando a gente assim de grátis? Tá, deve ter outros aqui. O que eu acabei de falar. Olha, naqueles caras lá... Eu causei 18 de dano. Nesse aqui eu tô causando 26, saca? E tipo assim, eu mato eles em um golpe desse. Ou não. Porque ele aguentou só pra eu calar a boca. Não, ele não aguentou não. Tá vendo? 26. Bem de boa com esse carjado. A habilidade já ganhou o dia. Eles não vêm? Eles vêm, eles vêm. Sou eu bola de fogo, o calor... O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lyrium. Se eu não me engano, todo esse Lyrium me dá pó de Lyrium. Não dá? Eu vou conferir. Eu não sei porque, eu tenho essa impressão na minha cabeça. Que eu vou ganhando pó de Lyrium todas as vezes que eu acho esses veios de Lyrium. Tem alguém aqui. Eu vou aguentar. Vai, eu vou aguentar. O que é isso? Eu vou aguentar. Se eu não me engano, elas vêm. Eu vou aguentar. Ela quer ser estúpida. Mas eu, 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 eu. Tem alguém que eu estava aguentando discos. Então tem alguém que eu estava aguentando. Eu tomei do meu próprio veneno. Nossa, eu tomei do meu próprio veneno. E o pior, eu tô olhando. Desde a hora que eu castei o bagulho, eu tô pensando. Transformo? Não transformo? Dessa vez nem deu tempo, dessa vez nem deu tempo. Mas, ó, Lirion, Lirion, Lirion. Eu tenho... Nove. Não, eu não tô ganhando, não tô ganhando. Eu tenho certeza que eu não tô ganhando. Nove. Ah, que bad. Eu queria muito tá ganhando um pozinho extra ali, ó. Que é, rapaz, a cheirada que esse spot tá fazendo de falta. Estante de livros. Como eu disse, tem várias coisas aqui pra gente pegar informações sobre o Devanecer. Códice atualizado. Não é, novamente, um códice de missão. Então, ele será lido depois. E eu arrumarei os números dos códices de acordo com basicamente tudo. Só pra ficar mais fácil pra geral. Tá, vamos pro próximo andar. Eu acho que eu ainda consigo fazer mais uns dois ou três andares. Oh, hell no! Eu provavelmente não passo daqui agora. Eu acho que eu ainda não passo aqui. Ah, eu deveria ter castado o Tempestade de Fouco. Tá, eu retiro o que eu falei. Eu passo daqui sim. Ah, aquele cara é aliado. Eu quase matei ele. Ele é o... Da forma de espírito, né? Ah, é verdade, velho, os louros dos demônios. É nóis, deixa comigo, brode. Valeu aí, chefe. Forma de espírito. Ah, não, é forma de golem. Ah, isso quer dizer que eu já... Eu acabei de vir daqui. Cadê? De onde eu vim? Daqui. Eu já vou voltar, porque uma das portas é pra ser arrebentada por golem. Com o 4. Não é? Não é? Foi a primeira vez que não deu certo. Tá, beleza. Era só pra arrebentar a porta. Porque nesse aqui, agora que eu tô lembrando. A parte que eu não peguei desse andar é a de espírito. Golem é uma das mais fortes. Uma das formas mais absurdamente fortes daqui. É muito ridículo se você usar ele direito. Eu honestamente fiz isso, porque eu achei que talvez eu conseguisse escapar do Noc. Rapaz, vai ser... Aparentemente. Não vou... Não vou afirmar tão cedo. Mas vai ser mais fácil fazer esse labirinto como um mago. Ou esse mago meu tá mais forte do que... Eu não tava tão fraco assim quando eu fiz isso aqui de guerreiro. Porque eu vim na torre depois da floresta de Brasília. Não vou afirmar tão fraco assim. Brasília não, Brokilon. Qual o jogo sem Brasília? Ou é aqui que é Brasília e Brokilon é de outro jogo? Estou confuso. Cara, só falta a forma de espírito. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, eu não transformei. Ai, droga. Foi de boa Mas eu não ter transformado Foi troll da minha parte Foi muito troll da minha parte Vamos lá Força de vontade A minha está em 32 A força de vontade aumenta a minha mágica Além do resistência mental Até agora não está se mostrando muito eficiente Devemos admitir Porque 99% das vezes Eu não passo pelos testes de resistência RNG maldito Quer queira, quer não É extenso pra caralho O labirinto Porém, é uma das partes que eu acho mais divertidas Eu realmente acho muito divertido O golem, ele só toma 7 de dano do meu cajado Eu ainda não tenho a forma de espírito Eu deverei pegar ela Vou fazer aqui Depois eu volto Que aí eu só volto Pegando o que faltou Eu não vi que Quais são os meus adversários Aqui Está no chão Seja lá quem for Ah não, eles já morreram Ah não, eles já morreram Fuck Ah, eu estou querendo me matar também Se eu não me engano A forma de golem é resistente Olha, estou tomando 7 de dano Com a forma de golem Não Com o mesmo dano Ah, eu preciso do espírito Vou atravessar isso aqui Oh Oh Ah... Muito bem. Obrigado, senhor. Desculpe, não consegui ver o fim disso. Alguém não foi capaz de ver o final, só que eu joguei tanto efeito visual no trem que eu não vi quem era. Eu não vi que eu já tava chegando na porcaria do Lorde desse lugar. Por isso que eu ataquei. Ainda tem um pedaço pra explorar. Tem mais uma porta de espírito ainda. Que eu sei que são os espíritos. A forma de espírito, na verdade. Merda, minha cerveja. Ah... Muito bem. Eu acho que o maior perigo pra mim sou eu mesmo. Deixa eu regenerar a minha mana antes de entrar aqui. Um golem, dois golems, três golems. E novamente, sou eu bola de fogo. Eu deveria ter invertido a ordem do que eu acabei de fazer. Me acertei. Pegou target no golem. Eu tinha certeza que tinha pegado o target no golem. Ah! Ele costou antes de mim, cuzão! Eu tinha jogado o abraço de inverno. Só que eu tenho que esperar o Drenar chegar em mim pra eu poder jogar o abraço de inverno direito. Muito bem. Eu acho que o inimigo tá atrás. Acho que um deles passou. Acho que um deles passou. Eu sei que eu falo abraço com uma certa frequência e aperto. Ele drenou a minha mana? Eu tenho a impressão que ele drenou a minha mana O golem drenou a mana? Não, essa real é nova pra mim Eu não sabia que o golem drenava a mana Eu tomei um golpe e fiquei zero Ah, eu não tinha esperado a minha mana regenerar Não, não é o golem que drena, é eu que sou idiota A parte de eu ser idiota é muito mais provável que um golem drenar a mana É sério? Os três usaram jogar pedra sem estar me vendo O pior, eu vi eles usando, não dava tempo de eu ter me transformado em golem Cara, o mais distante foi o que me viu? Eu acho que foi o mais distante deles, foi o que me vistou A única coisa que eu tenho a dizer pra ele é cuzão Ou seja, eu vou ter me transformado em golem Como dão É legal, eu vou ter me transformado em golem Ou seja, eu vou ter me transformado em golem A única coisa que eu tenho que dizer pra ele é cruzão, mano A gente vai no soco então, brother Literalmente no soco Mas sempre a chance de eu estar sendo burro é maior do que a do jogo Tá errado, né? Isso surpreenda mais força Já sou a maga mais forte desse universo Você vai olhar essa roupa justinha da maga A hora que você dá aquele close Você vê que tá toda trincada, toda marcada a roupa Só contornando os músculos dela 500 milhão de força, mano O pior é que era assim que eu tava derrotando eles da outra vez Não era? Com a bola de fogo Só que ao invés de ser a minha bola de fogo Era a bola de fogo da forma do Homem de Chamas O inimigo está aproximando Não tem nada aqui, era só os caras Sério? Badzinha Bom, experiência, né? Eu acho que eu saio desse lugar aqui Level mais alto do que o resto da minha equipe, né? Porque eles não podem me ajudar Mesmo depois que eu resgato eles Inclusive acho que dá pra eu resgatar um já Deixa eu ver Só falta a forma de espectro pra eu pegar Bom, derrotamos o primeiro dos lords Não, não dá porque eu não derrotei o lord daqui Porque eu não tinha as formas pra atravessar ainda Então essa parte aqui tá semi-completa Porque eu tenho que voltar aqui pra pegar as coisas do espírito Mas assim que eu derrotar esse daqui Também fica melhor Eu vou pra cá pra pegar a forma de espírito Que é a única que tá faltando E aí depois que eu pegar a forma de espírito Eu volto naquele primeiro E aí eu faço Tudo meio que em ordem Porém Faremos isso Na próxima vez Por hoje Eu vou ficar por aqui Temos ainda aí um certo caminho No labirinto da preguiça Porém O labirinto da preguiça é um dos lugares mais interessantes Sempre tem combate Sempre tem bastante coisa pra fazer Tipo, não fica parado nenhum segundo Eu acho que é um dos lugares que mais tem combate no jogo É o labirinto da preguiça E aí depois lutar contra a preguiça Que eu apanhei bastante dela outra vez Pra não apanhar tanto dessa vez Porque da outra vez Me faltou poderes mágicos elementais Pra derrotar a preguiça Dessa vez Eu tenho eles A gente descobre Em breve Por hoje eu fico por aqui galera Muito obrigado aí a todos Até a próxima Tchau Tchau